E aí, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai sair pra levar as crianças num splash que tem aqui por conta do calor que é aqui na Flórida. Então, por ser tão calor, tem vários splash que é tipo assim, não é uma piscina, um brinquedo que tem, assim, brinquedos de água. A água cai do algum brinquedo, tipo um tobogã e as crianças quer correndo embaixo. Isso, pra refrescar mesmo, porque é um parquinho, pra refrescar eles tiveram a brilhante ideia, né? Porque a criança ama a água, de jogar ali uns chafariz ali, sabe? Algumas coisinhas. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar. Eu nunca levei eles, vai ser a primeira vez. O chefe tá animado, né, fi? Tão vendo a animação. Tão, Rita. E as crianças não sabem nem pra onde tá indo, só o chefe mesmo que entende mais. O chefão acabou de cair da cama, não queria, queria tá dormindo, mas... É, mas a gente tirou hoje o dia pra brincar com eles, a gente vai levar eles a algum outro lugar também. É, tiramos o dia pra eles, porque a gente só grava, grava, grava e eles tão sempre junto. Pra gente é uma diversão também gravar. Mas pra eles, quando tá em gravação de pesca, né, até mesmo de descarte, que eles tem que ficar no carro, pra eles é chato. Então hoje a gente tirou o dia pra poder levar eles só pra se divertir. Hoje é uma segunda-feira, meio dia e meio. A gente escolheu a segunda-feira porque geralmente é mais vazio, né? Final de semana é lotado. Mas é isso, galerinha. Vamos que vamos! Êêêêê, chegamos! É um parquinho público. Olha a Cristalzinha. Olha a criança. Eu quero que todo mundo saia, só eu posso brincar. Não gosto de local público. É, Cristalz. Não, não gosto. Aqui fica um parquinho, um splash. E pra lá, do outro lado, que é onde a gente tava, fica um outro parquinho. E aqui é um parque, é um parque público. Um lugar muito bonito, viu? Fazer piquenique, né amor? Não! Não sei. Aqui! O quê? Tem bicho aqui? Tem. É um coelho selvagem. Tá comendo. Gente, vamos sair do sol, porque esse sol tá, meu Deus, gritando, gente. Ah! Muito quente. Tem uns lugares pra comer, sabe? Umas mesinhas pra descansar. É aqui, ó. Eu acho que o splash é aqui. Galerinha, esse é o splash daqui, dessa região. Só que, porém, tá fechado pra reparo, gente. Que azar. Mas eles aproveitaram que a gente tá aqui e foi lá, ó. Brincar naquele brinquedão lá. Vou lá filmar eles lá. Tá muito quente, filho. Vai, sobe. Tá muito quente. Muito quente. Corre. Mas gostei do lugar, hein, gente. Muito bonito, ó. Tem um papel de bala. Muito top. Que lindo! Toda vez que eu passo aqui, eu me emociono, gente. Que lugar maravilhoso. Damos de ideia, né, amor? Damos de ideia. A gente ia fazer... Splash. No parque Splash. A gente resolveu o Inês. Falei no Disney Springs, né, amor? Que é um restaurante. Tem hotel. Tem animal. Tem bastante coisinha diferente pra poder andar e mostrar. Chegamos na Disney Springs. A gente tá aqui no assombro aqui, porque olha, né, amor? Que isso, velho. Hoje vai dar uns 40 grãos fácil. É. Eu imagino que esse povo passa na Disney mesmo. O problema é que não sabe pra onde vai, né? Não, agora a gente tem que achar a loja da Coca-Cola pra ir pros trens. Os ônibus, entendeu? Ó, ali tem um balão, ó, que tem passeio de balão. E embaixo tem, tipo, um negócio gigante. Aí o balão sobe e você lá em cima. É, o circo de soleil fica ali. Vamos caminhando, amor? Criança tá aqui, ó. Todo mundo escolhendo a sombra. A sombra tá disputada pra poder andar. Achamos a loja da Coca-Cola. A gente vai pra um hotel agora, que a gente pega ali atrás. Ó, o chefão tá ali com o chefinho na fila. Vai pedir um cachorro quente. E as crianças tá aqui, ó. Vamos, papai? Encher o bucho antes de ir, filha. Parece que vai chover, gente. Mas tá bom, é bom que represse. Papai pegou. Olha a loja do Lego lá. Oi! Oi, amor. Oi, amor. Vai, senta lá, Jorge. Senta, todo mundo. Caiu uma tampinha, mamãe. Senta lá, Jorge. Ó, tá quente. Vem cá, Paulo, vem. A mãe vai dividir aqui porque eu não vou ter esse comando todo. Tá, pera aí. Vai, Jorge, vai morder nós pouquinho, garrafa. Tá quente e a chuva começou. Ó o povo tomando banho na chuva. Ah, mas o calor que tá. Eu também estou comendo e eu gosto. Foi bom, ó, ter trazido a toalha, amor. Enxubo eles e limpo eles. É. Tá, amor, troca aí. Não quero? Um pedacinho não vai acontecer no banheiro. Porra, esse pão. Duvido. Não, o pão. Não. Pô, salsicha é boa, tá? Mas o pão é cru. Ó o Paulo já querendo pegar o outro. Não é salsicha, é um linguição. É. Bom. Não tem gosto de salsicha. Hum, mas o engraçado tem gosto de churrasco, entende? Mas só a linguiça temperada, né? E aí Ó, aqui tá as placas que indicam, né? Os hotéis, os resorts. E agora a gente vai pegar o ônibus. Outra vez que a gente veio, a gente pegou aqui, ó. Um que vai pro Tic Teco. Aí agora a gente tá indo no 23, e é ali, ó. Partiu, e o sol tá torã. Ó, chegamos no 23, tem uma galera aqui. E esse aqui é os ônibus que leva a gente pro hotel. Todo temático. Aí lá no hotel tem bastante coisa pra fazer, tem parque, tem várias coisas. Não encosta aqui, porque esse não, ele abre. Ele abre, é, tem que tomar cuidado. Entramos no ônibus. Olha aí. Vamos. A bebezinha tá aqui, mamãe, ó. Ela tá vendo peixinha. Ó, chegamos agora no ônibus. Vamos entrar por ali, ó. E... Até a sétima. Gente, chegamos aqui no hotel, ó. Olha que lindo. Essa é a entrada. Olha isso, gente. Restaurante, uma loja que vende tudo da coisa da Disney ali, ó. Negócio de safári, Rei Leão, sabe? Aqui é a entrada do hotel, né? Cara, decoração muito linda. Olha esse hotel. As crianças. Olha que lindo. Olha ali as paredes. Gente, que hotel é esse? Que lindo, filho. Aí é só ir reto. É um safári mesmo, pô. Você viu, filho? Aí chegando aqui, ó, é só ir reto. A gente desce, ó. Tem duas escadas. Aqui é tudo, tipo, cara, a caráter, né, amor? De safári mesmo. As pessoas, ó. Tudo vestido de safári. Olha, quase que eu caio. Quer dizer, ali é pra subir mesmo, mas não sobra não. É. Bem safári. Bem safári. Muito lindo. Aí ali fica os animais. Animais reais, tá, gente? Animais vindo da África. Vamos lá ver. O Jordi atrás do... Do Largatinho. Aham. Aqui põe um fogo aqui, ó. Acredito eu, à noite. Achei mais bonito do que aquele do Tic Tac, hein, amor? Ah, já humilhou só entrar. Do hotel já humilhou. Isso aqui é tudo hotel, ó. Tudo hotel. Muito bacana. Tudo os quartos, né? Do hotel. Olha que temática. Agora imagina dentro do quarto. Como que não deve ser? Deve ser muito bonita, velho. Muito top. Olha lá. Nossa, eles são grandes, né? Não pode subir aqui. São grandes. Olha lá, senhor irmão. Olha o tamanho da Joaninha. O tamanho da Joaninha. Ela brilha. Muito pequena, né? Ela tá vindo. Eles vêm pro outro lado, galera. Olha lá a girafa. Olha como vem. Olha o Jordan, a girafa, Jordan. Olha lá a cara dela. Pega ele no colo, amor. Olha a cara dela. Olha lá, Jordan. Olha lá, Jordan. Sortinho a cara dela. Olha a cara dela. Olha lá a linguinha. Tem mais girafa. Tá vindo. Olha lá, gente. Ela vai colar. Oi, filha. Você viu, filha? Mamãe, você tá na filha. Desculpa. Parece. Olha lá. Ela vai lá na beiradinha. Que hotel lindo, gente. Só sei falar isso. Olha lá. Olha ela. Olha lá a porta, ó. Olha aqui, mas tá dentro do hotel. Dentro do hotel, ó. Olha aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aqui? Olha, chefe. Prontinho, meu filho. Ah, que lindo, gente. O que é isso? Ah, eles são grandes, hein? São gigantes. Essa casa? Sei lá, cara. Deve ser pra separar eles. Olha lá o que os leão adoram lá também, ó. Ó, a gente parou aqui no meio do hotel, ó. Tem umas decoração. E todo mundo mastigando a batatinha, ó. Olha as máquinas que a gente... Escolhe um, Patrícia. Olha as máquinas que a gente via nos filmes, né? Aqui tem todo quanto é lugar, né, amor? Olha lá. Ele digita o número ali, que é 105, ó. E aí só encosta o cartão? Só encosta o cartão. Olha lá. Aí já vem. Tem máquina de bebida também. Eeeh. Não, isso aí não falha. Olha lá. Ela não engorda porque é um sensório também. É. Tá vendo ali, ó? Ele está no frente e lula. Uns botãozinhos, é. Sabe, a tapa não passar pra ele, ela vai continuar rodando. É. Muito top. Bem americano, né, mãe? É. Agora o chefinho foi no banheiro e a gente sentou aqui, ó, na sala de espera. A criança assistiu o desenho. Olha isso, menino. O pai foi atrás de você. Ele não foi no banheiro comigo, não. Olha ali, o pai ali, ó. Agora a gente entrou numa loja aqui, ó, todo caracterizado da África, gente. Tudo feito de madeira, ó. Olha que legal. Olha isso, gente. Tudo de madeira. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Você vai entender. Os seus problemas. Deixa aí, meu filho. É tudo de madeira, gente. Não. E o mais interessante, olha esse leão, ó, leão. Olha esse elefante, que lindo. Olha aqui embaixo. O mais interessante é que eles fazem aqui, ó, os africanos. Estão aqui, ó. Eu não vou filmar muito bem o rosto deles, tá, gente? Tem vergonha. Mas tem muita coisa. Você quer jogar? Vamos. Pra brigar com os bichos, sabe? Afastar, né? Afastar leão, gostar desse leão. Nossa, muito top, amor. E pode também usar pra... Como se fosse uma bengalona, né? Aham, pra andar. Ó, vai ter uma menor, ó. Olha essa girafa, gente. Deixa eu ver o valor disso. 2.755 dólares. Essa é entalhada a mão, provavelmente. Pega o peso disso aqui. Não, é madeira, pô. Só pega o peso. Cara, isso aqui claramente é pra você... Apoiar. Eu vi muita gente... Não, eu vi muita gente andando no parque Magic Kingdom. Foi isso aí? Eu acho que é pra escorar, né? Não cansar tanto. O melhor é que eu chegar assim, ó. Aí quando ele tá lá, ele vem pra cima e sai lá. Obrigado. Oi, meu amor. Olha aqui. Escolar, ó. É. Muito top. Ó, essa sala aqui é do Rei Leão. Completo o kit. Aqui, gente, ó. Tem até... Aqueles negócios de porn, da Pandora. Espingente, né? Eu vi. É vidro? É vidro? Não é plástico. Eu achei que era plástico, amor. Não. É vidro? Não é vidro. É acrílico. Oxe. É vidro, gente. Olha essa pintura, velho. Nossa, muito top. É lindo, lindo, lindo. Acabamos de chegar aqui na Dini Springs, ó. Cadê o Jorge? Agora vamos seguir pra lá, ó. Vou pegar o carro, vamos dar uma olhada nas lojas lá. Aqui é um lugar, ó, onde tem várias lojas. Faltando moeda lá no chão. Aí. Agora eu faço a fiquiça. Faltou a moeda. Nós não carregamos a moeda. Não carregamos a moeda, só cartão. Só cartões. Ó, um bagulho de bebida ali no meio. É, né? Realiza o pedido, tá? Realiza. Realiza o dia hoje. É, né? Bebida alcoólica de monte aí. Caramba. Dentro da Disney, um bagulho de parque de criança. Eu não tenho que ir. Eu falo, velho. Esse parque aqui é pra adulto, não é pra criança. Com certeza. Galerinha, acabamos de sair da Dini Springs. Estamos sentindo casa. Paramos aqui no Walmart. Chefão, já foi no mercado. Eu nem gravei pra vocês que a gente ficou no carro. Não. Essa aí tá muito vermelha, muito apimentada. Eu não quero. Obrigado. Os inscritos, eles estão pedindo. Thank you. Não. Aqui é o nome. Fleming Hot. Eu já provei, gente. Muito apimentada. Não. Chefa, os inscritos. Tá pedindo. Nesse momento, a gente tá falando. Come, chefa. Come. Vai por eles, pô. Você não gosta deles? Não é de você puxar. Aqui a água não corta nada. A água não corta não, pô. Nossa, não dá, cara. É muito forte. Eu não presto pra comer essas coisas. Eu amo. Acabei com a garrafa, pô. Eu comi uma batata, tomei a metade da garrafa. Partiu pra casa. Comer comida de verdade. Porque aqui, quando sai, véi, é só fast food, é só, né, amor? E é isso, galerinha. Galerinha, antes de finalizar esse vídeo, vou deixar um link aqui abaixo, que é da empresa Brandt Migrejos. Você aí que tá querendo vir pra cá, passear nos Estados Unidos, ou até mesmo morar, não tem passaporte, ou já teve seu visto negado, entre em contato com eles, tá? Vou deixar o linkzinho direto aqui, onde você vai clicar e vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Você que tá aí já decidindo pra vir pra cá, se arrumando já há anos, ah, não tem passaporte, não tem nada, pode entrar em contato com eles, que eles resolvem tudo pra vocês, tá bom? Clique aqui abaixo. Boa sorte. O que é, minha florzinha? Não pula? Galerinha, é isso. Então, vou finalizar por aqui. Vou fazer um hang-in pra todo mundo comer, né, minha filhota? Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta bastante aqui. Clica no sininho pra você estar recebendo automaticamente de mais vídeos novos, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!